Música E ae pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui em Half-Life 1 E eu coloquei uma nova textura aí, como vocês podem ver aqui, meu padcabro agora está em HD Ficou bonito na minha opinião Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não, não tem porra nenhuma aqui Bom, o pack de textura aí das armas vai estar na descrição E eu vou estar mostrando aí como está lá depois, talvez, não sei Tem uma carta fina agora Tem uma arma, não Que arma Quem não viu o último episódio, eu perdi todas as armas Então, é muito legal Eu senti que está morto aqui E aí Tá percebendo? Um chique para me abaixar Bom, segundo aqui é o nosso trajeto Veja policial, vamos cá mano, eu sou só medo O que é errado? Acho que é melhor eu não vim por aqui Pô, não mudou tanto assim por dois anos Mas, ficou pelo menos mais bonito aqui Não sei pra vocês, mas pra mim eu achei mais bonito assim Essas novas armas Olha o caralho, puxou a minha, meu capiroto Caralho, puxou o chato, é bom Bom, então vai ter bastante radiação Acho que eles deram isso daqui de brinde, né? Então a gente não se cuidou tanto Mas só 74 Tá trancado Tá trancado também Ok Então vamos ter que encontrar rotas auxiliares aqui, galera, né? Tá, é por onde, caramba? Eu não lembro Sério, eu não lembro Vamos tentar voltar aqui, né? Talvez seja pro outro lado, né? Hum, op Ah tá, eu acho que é aqui, ó galera É aqui, será? Hum, não Não é aqui É por onde? Por onde? Por onde? Acho que é por aqui É, é por aqui Hum, caramba É, é por aqui mesmo Tem um cano Ótimo Beleza Agora ele tem esse sparker aqui Esse sparker aqui é mais fácil que o último que eu tinha passado lá na fábrica Mas ele também ferra um pouquinho Vamos lá Vamos subir Vamos lá Esperar ele baixar Dá pra ir pela beirada também Não gosto tanto Sobe de novo Vamos subir Tinha muita, muita munição, né? Se eles são as que eles são as que preferam, né? Esse cano aqui vai explodir, galera Tem uma boa passar por cima dele, eu já tô vendo até os glitch dele, legal Viu? Tem nada aqui Pro menos ir pra onde agora? O problema é passar por aqui Porque o cano quebrou Bosta Caralho, que lag é esse, taceta? Laga não, meu Passa por um simples cano ele faz um alvoroço aqui o jogo Pra que eu fique lagado Não era, né? Legal, consegui passar Agora abaixo E continuando o meu caminho Eu jogo sempre a fim de me ferrar, né? Mas beleza Eu já tenho um outro negócio de vida, né? Deixar aqui aberto Deixar aqui aberto Que o joguinho queira sobreviver aqui depois Não perdeu Tá, vou salvar aqui, né? Só pra garantir De som nunca chegar Caralho Nossa, essa merda é escorregadinha Nossa, que bosta Caralho, caralho, caralho Vamos lá Vamos lá Tá, vamos tentar novamente Esse bagulho aqui é chato Seguimos sem morrer muito, né? Sem perder tanto polete Ainda estamos sobre o efeito da radiação Mas já vai passar Temos pouca munição E... Outro daqueles negócios fodidos Isso daqui são umas coisas que... Isso serve só pra ferrar a gente mesmo Ligando a mão perna pra ter um novo lag Esse jogo lag é demais quando você tá gravando É uma coisa terrível Vocês deveriam arrumar isso, pelo menos Vou usar, sei lá, um mod pra arrumar isso Vai ser interessante Tá, passamos essa parte Essa daqui é uma parte que ferra muita gente Tem algumas pessoas que não sabem passar dela Mas eu vou ensinar agora Como passar essa parte Aqui, ó As laterais Dá pra subir Aqui, ó Tem um negócio que macera as pessoas Será que eu vou passar por aqui? Vou passar por aqui? Não, ok É aqui mesmo Vamos lá Deixa eu salvar aqui, né Sempre é importante salvar os... Negócio Pra você não se ferrar dentro da cabeça Aqui, ó Tem que ir agachado debaixo da... A cabeça da cabeça ali já é Legal Legal Uma porta pra... Não tem nada, beleza Mas era só pra gente puxar o óleo Aqui já estamos em uma parte um pouquinho mais avançada Caralho, puxa um pouco de capô Alguma coisa esquerda? Não, só lixo Nossa Chegamos aqui, né? Vou realar aqui Esse fogão fez muito barulho Vamos ver se eu lembro Puxa eles Caralho, bicho cabelo É, vamos dar aqueles bichos chatos Tô pegando um pouco de chupolite Vamos aqui por perto Beleza Aqui é uma espécie de puzzle É caralho Ih, lasqueira Tô muito bugado hoje Tô com o Skype aberto aqui com as duas Jéssica Tô com o Skype Tô com o Skype Tô com o Skype Tô com o Skype Beleza Beleza, passamos aqui Primeira parte Vamos salvar aqui Por causa que esses puzzles aqui Não é difícil Mas mata pra caramba Então tem que tomar muito cuidado Eles são muito letais Ó Esse daqui também é chato pra porra Esse daqui, ó Esse negócio não compressa a gente Se a gente não tomar cuidado Opa Tomar cuidado Opa, foi Vamos lá Salvando de novo Vamos lá Beleza Mais uma parte aqui GG Ace E salvar aqui mais uma vez Que é necessário ficar salvando direto A parte aqui Deixa eu ver se eu lembro mais O que tiver Aqui é o desafio da montanha russa É Porque é chato o padiado Ih, porque não tem pão aqui fazendo isso Então é muito difícil É caralho É Bastante bom O padiado todo Ah Espera Esse Peraí O padiado topo aqui É um negócio que vai destruir É Ah Eu sabia que ia me ferrar um pouco aqui né Tá Beleza Aqui eu salvo de novo Vamos lá e pula Aqui pula também Isso Isso Esse red card é ainda vivo ali ó Beleza Aqui ó Ae boa Me safei E salva Aqui a gente já passa a maioria dos parkour aqui Vai ter mais alguns aqui pra ferrar minha vida Opa Apertei o botão errado E ae pessoal Aqui quem falou é o Ockham É A segunda parte vai mais tarde É O vídeo tinha ficado muito longo então eu resolvi cortar em duas partes o vídeo 8 Então Quem Quer continuar assistindo o vídeo vai mais tarde então é isso Não se esqueça do like e do favorito E é isso Ockham falou o Ockham vazou e fui